Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, boa noite a todos, aos acadêmicos e acadêmicas e aos presentes que nos honram hoje para a palestra do acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, que se chama Existência e Alternativas, um olhar sobre Heidegger. Rouanet se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio de Janeiro, fez o curso de preparação à carreira diplomática no Instituto Rio Branco de Itamaraty. Cursos de pós-graduação em Economia, Ciências Políticas e Filosofia, respectivamente na George Washington University, na Georgetown University e na New School for Social Research. Doutor em Ciência Política pela USP, foi chefe da Divisão de Política Comercial do Departamento da Ásia e Oceania em Brasília. Ocupou postos em Washington, Nova Iorque e Genebra. Foi cônsul-geral em Zurique, Berlim, embaixador do Brasil na Dinamarca e por causa, não é, Kierkegaard também, na República Tcheca. Foi secretário de Cultura da Presidência da República, Fernando Collor, colaborou em vários jornais, inclusive no Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, e fundou o Instituto Cultural Brasileiro da Alemanha, o ICBRA. Naturalmente, não trataremos dos grandes benefícios da Lei Rouanet, não tratarei disso hoje, nem ouvirá qualquer palavra minha a esse respeito. Dos diversos prêmios, a importantíssima, prestigiosa medalha Goethe em Weimar, e finalista do prêmio Jabuti da Câmara do Livro, pelo livro Os Dez Amigos de Freud, que é um livro realmente extraordinário. Da sua imensa bibliografia se destaca a Imaginário e Dominação, toda a perspectiva benjaminiana trazida por Merquior e Rouanet ao Brasil, criando mesmo uma discussão ampla sobre um terreno... Merquior primeiro. Merquior primeiro, eu sabia que ele ia dizer isso, mas não foi disso, Rouanet e Merquior, ou Merquior e Rouanet, ambos trouxeram. Segundo teorias da literatura, não importa quem veio primeiro, porque é uma percepção mais de leitura do que de história. Mas, claro, bem lembrado, Rouanet. A Razão Cativa, por exemplo, As Ilusões da Consciência de Platão a Freud, As Razões do Iluminismo, O Espectador Noturno, A Evolução Francesa através de Retif de Breton, são todos títulos que fizeram história e continuam fazendo história no Brasil. Teoria e Crítica e Psicanálise, Interrogações, A Razão Nômade, Walter Benjamin e outros viajantes, Ideias da Cultura Global Universal, Os Desamigos de Freud, A Latinidade como Paradosso, Riso e Melancolia, e, last but not least, evidentemente, esse colossal projeto da edição das cartas de Machado e Assis, elogiados pelos grandes conhecedores de Machado, pela crítica especializada e pela universidade, e que, de algum modo, retoma nesse esforço absolutamente extraordinário aquilo que nos fazia vergonha até alguns anos atrás de não termos nós no Brasil uma epistolografia séria, com notas, com um mapa muito forte nisso tudo. Mas uma das questões que mais apreciei em Rouanet, e isso foi numa última conferência que ele deu em Paris, uma belíssima conferência sobre a Europa, dentro das capacidades dialéticas de Rouanet, talvez uma que eu goste muito de dizer, que me é imensamente cara, que é o fato da imaginação dialética dele. Às vezes, Rouanet, nesse caso, ele fazia isso na Europa, mas em muitos outros momentos aqui na Academia Brasileira de Letras e fora, Rouanet, por exemplo, toma uma hipótese, e, tomando essa hipótese, ele começa a construir possibilidades que jamais poderiam acontecer, se não dentro daquela determinada hipótese. Essa capacidade imaginativa que se espera do filósofo, do historiador, em Rouanet, é extraordinariamente fascinante, ao meu modo de ver, e ele pode levar não só numa espécie de redução do absurdo, mas numa espécie de uma constituição das potências de algo que ainda não existe, mas que poderia existir, dadas essas e aquelas características. Mas o que é bonito, não por uma redução do absurdo, nem por uma caricatura, mas por um grande exercício do pensamento, que, para não roubar mais nem sequer um segundo, eu passo alegremente a palavra ao nosso conferencista de hoje. Muito obrigado, Marco. Isso realmente, esse elogio vindo de quem vem, me toca profundamente. Depois nós conversaremos, em outra ocasião, sobre os seus méritos comparados com os meus. Mas não é o momento de fazer isso agora. Uma velha tradição acadêmica nos obriga a buscar um ponto de contato com a chamada realidade brasileira, sempre que nos dispomos a falar sobre um autor estrangeiro. Essa tarefa, evidentemente, é facilitada quando o autor se chama, por exemplo, Stefan Zweig, que escreveu sobre o Brasil e morreu em Petrópolis. O Thomas Mann, filho de uma brasileirinha de Paraty. O Bernard Noz, que passou boa parte da guerra refugiada no Brasil. Nós abrasileiramos nosso ator, nosso autor, que se torna assim um pouco nosso compatriota. Criamos com isso alguma simpatia em nosso público, utilizando um artifício de sedução que a antiga retórica chamava captácio benevolência. Mas parece difícil aplicar essa técnica aos dois pensadores que figuram no título desta palestra. Adorno, nascido em 1913 e falecido em 1969, e Kierkegaard. Portela, Kierkegaard, sim, eu confirmo inteiramente o acerto da sua pronúncia. Kierkegaard, nascido em 1813 e falecido em 1855. Sem dúvida, podemos procurar um ponto de contato na mera influência desses filósofos no Brasil. A doutrina de Kierkegaard chegou ao Brasil na vaga existencialista, que também trouxe consigo Heidegger e Sartre, e foi muitíssimo lida pela juventude brasileira de pós-guerra. Adorno foi um autor cauto, cujo prestígio vinha em grande parte de sua obscuridade. Quanto mais incompreensível, mais prestígio dava a leitura desse autor. Ele foi lido com avidez pelos jovens que frequentavam a praia de Ipanema nos meses que antecederam o golpe militar de 64. Precisamos de algo mais para demonstrar o lado brasileiro dos dois filósofos? Precisamos, sim. Falta a dimensão pessoal. A ligação pessoal de Adorno com o Brasil é indireta, mas, para mim, de grande significado afetivo. Ele nunca foi professor na USP, como quase aconteceu com o seu amigo Walter Benjamin. Pouca gente sabe que o Walter Benjamin quase escapou ao destino que ele teve que enfrentar depois, ao atravessar a fronteira da Espanha, porque o contrato dele, o pedido que ele tinha feito de vir para a USP, estava já extremamente bem encaminhado. e amigos meus, e eu próprio participei um pouco, conseguiram, fazendo uma busca nos arquivos da USP, descobriram uma troca de correspondência sobre a possível vinda de Walter Benjamin ao Brasil. Então, dizia eu, ele nunca foi professor na USP, como quase aconteceu com o seu amigo Walter Benjamin, mas foi professor em Frankfurt, professor de uma pessoa que se encontra hoje nesta sala, a quem devo tudo que sei sobre a teoria crítica. Passada as quatro décadas, Bárbara Freitag continua interessada nesse tema, sobre o qual organizou recentemente, para o tempo brasileiro, uma coletânea de ensaios intitulada Adorno, 100 anos. No que se refere a Kierkegaard, a dimensão pessoal é fornecida pelo fato de que o filósofo era compatriota e parente, pelo lado materno, de Peter Wilhelm Lund, o mesmo que fez escavações paleontológicas em Minas Gerais e descobriu o homem da Lagoa Santa. Os dois se escreviam, os dois primos se escreviam, um na Dinamarca e outro no Brasil. Mas quem tinha um interesse enorme por toda essa temática era outro dinamarquês, o romancista Henning Stangerhup. Ele esteve no Brasil, onde trabalhou num filme intitulado Erasmus Montana, baseado numa peça de Holberg, comediógrafo dinamarquês, muito citado por Kierkegaard. No Brasil, Stangerhup colheu materiais para escrever um dos seus maiores sucessos, O Caminho de Lagoa Santa, publicado em 1981 e já traduzido em português. O romance, quase todo passado no Brasil, menciona com grande frequência o nome de Kierkegaard. Outra curiosa convergência com o Brasil foi produzida quando Stangerhup e o historiador britânico Poole resolveram publicar uma coletânea dos textos literários de Kierkegaard. Segundo informa Poole, os dois colaboradores passavam horas combinando os detalhes do seu trabalho em intermináveis caminhadas por uma rua de Paris, a Rue de Bassanot, onde na época residia Stangerhup. Poole não diz o número, mas esclarece que durante a ocupação tinha sido, uma determinada casa, tinha sido o quartel general da Gestapo. Acontece que a casa ao lado era o número 40, um prédio sem nenhum interesse arquitetônico especial. Jamiseta não é por causa disso que eu fiz uma referência a essa casa, portanto. Quem morava nessa casa era o grande amor da vida de Joaquim Nabuco, Afonso, Eufrase e Teixeira Leite, exatamente ao lado dessa casa, que foi o quartel general da Gestapo. Encruzilhadas, coincidências, cruzamentos, no sentido de Baudelaire e de Breton. Encruzilhadas noturnas, ligando o passado ao presente, o amor à tortura, a barbárie da escravidão à barbárie do nazismo. Paris ao Rio, numa trajetória em que não se sabe mais qual era a cidade tropical e qual é que Walter Benjamin chamou a capital do século XIX. Mas como para o Flamengo, toda a cidade é sempre exótica, sobretudo quando se trata de sua cidade natal, e como o número 40 da Rue de Bassanot tem um muro revestido de era, exatamente como a casa de vassouras onde Eufrase passou a infância, podemos conjeturar que para os dois Flamengo, que, bem entendido, nunca tinham ouvido falar, nem Nabuco, nem sua noiva, a cidade misteriosa era Paris, o longe trazido para perto, como na época das exposições universais e que os cidadinos podiam observar em Paris, transformado em cidade exótica, neves tibetanas e florestas amazônicas. Falar da relação entre dois pensadores, um dos quais produziu uma interpretação do outro, significa fazer duas coisas. Por um lado, o expositor precisa examinar essa interpretação, desvendando os pressupostos do intérprete, seus a priori culturais, seus condicionamentos ideológicos. Por outro lado, ele precisa investigar em que medida o próprio intérprete foi influenciado em sua obra posterior pelas ideias que ele descobriu no interpretado. É o caso exemplar da relação entre Adorno e Kierkegaard. Adorno interpretou Kierkegaard segundo uma ótica marxista muito particular, que tentava afastar-se do materialismo histórico ortodoxo, mais lindo que veio a ser conhecido como o marxismo ocidental, o marxismo, o Merkegaard escreveu um livro sobre esse tema do marxismo ocidental, mais lindo que veio a ser conhecido especificamente com o nome de Escola de Frankfurt. A tarefa, no caso, é examinar a validade dessa análise e depois impõe-se fazer um movimento inverso, procurando na obra posterior de Adorno os ecos do pensamento de Kierkegaard. Então, essa é a dialética de que nós gostamos tanto, Marco Luquez. No primeiro caso, Kierkegaard é objeto de interpretação e, no segundo, é fonte para a compreensão do pensamento de Adorno e da teoria crítica em geral. Então, Adorno interpreta Kierkegaard, que, por sua vez, no movimento de retorno, vão influenciar os rumos conceituais da chamada teoria crítica ou Escola de Frankfurt. essa interpretação, a pergunta, no primeiro caso, é simples, ou seja, a interpretação de Kierkegaard feita por Adorno. A pergunta, no primeiro caso, é simples. Que avaliação podemos fazer hoje da interpretação de Kierkegaard feita por Adorno? Bem, essa interpretação está contida essencialmente na tese de pós-doutorado ou de de habilitación na terminologia alemã, que o jovem Theodor Wiesengund Adorno apresentou ao seu orientador o teólogo Paul Tillis em 1931. A tese foi publicada em livro dois anos depois sob o título Kierkegaard, a construção do estético. Era o título da obra que Adorno consagrou a interpretação de Kierkegaard. As edições posteriores, portanto, a tese chamava Kierkegaard a construção do estético. Quando Adorno defendeu sua tese em 1931, Kierkegaard já não era o pensador relativamente marginal que poucos levavam a sério na Dinamarca. Pouco depois de sua morte já era respeitado como jornalista, filósofo e teólogo. Sua polêmica contra a Igreja luterana dinamarquesa, que para ele era o reduto de uma ortodoxia burocrática e obscurantista, suscitou evidentemente reações indignadas, mas ninguém contestava mais a força e a originalidade do seu pensamento. As primeiras traduções contribuíram muito para a difusão de suas ideias. O mundo alemão já as conhecia pelo menos desde 1905, quando Hermann Gottsch publicou os diários de Kierkegaard. Suas obras principais tinham sido traduzidas por Christoph Schrempf a partir de 1909. Os teólogos protestantes, entre os quais Tarcísio Padilha, Karl Barth e Rudolf Bultmann, agrupados em torno da revista Zwischen den Zeiten, lançada em 1922, estudaram a fundo a teoria de Kierkegaard, o mesmo acontecendo com os adeptos da chamada teologia do diálogo, entre os quais Martin Buber e Franz Rosenzweig. Em Seine und Zeit, publicado em 1927, Heidegger utiliza explicitamente certas categorias de Kierkegaard. Isso não significa que a filosofia do pensador dinamarquês tivesse se tornado aceitável para todos os marxistas. Mesmo mais abertos, como o jovem Lukács de História e Consciência de Classe, não tinham grande simpatia por um filósofo que parecia menosprezar o social, dizia que o verdadeiro, aspas, estava unicamente na interioridade, independentemente do mundo exterior, e tomara partido nas Revoluções Liberais de 1848 pela causa do poder e da repressão. Esse preconceito anti-Kierkegaard afetava os próprios integrantes do núcleo institucional da teoria crítica, que era o Instituto de Pesquisa Social. Seu diretor, Horkheimer, elogiou a tese de Adorno, mas escreveu que as ideias de Kierkegaard eram profundamente alheias ao seu modo de pensar. Adorno partilhava muitas dessas objeções, mas no quadro de uma crítica salvadora, entre aspas, como a praticada por Walter Benjamin em sua análise do drama barroco, uma crítica que não destrói a obra, mas busca redimi-la, trazendo à luz seu conteúdo de verdade. O procedimento de Adorno consiste assim não em sociologizar Kierkegaard, mas em desprender o conteúdo social desde sempre alojado na essência da obra. O antissocial em Kierkegaard faz parte do próprio movimento do social. É o produto de uma exterioridade reificada, produzida por relações humanas opacas, que não se deixam debaçar pelo sujeito e, por isso, são voltadas para dentro. Seu antirhegelianismo não se dirige contra o pensamento dialético em si, mas contra a legitimidade de uma dialética pacificadora, consoladora, com a síntese esperando no fim do caminho para absorver todos os contrários, eliminando a estrutura paradoxal da existência humana. Por isso, ele não pode ser classificado entre os hegelianos de esquerda, como Feuerbach e Marx, que se limitavam na frase de Marx a, aspas, repor a dialética sobre seus pés, pois sua dialética é uma dialética sem síntese, uma dialética negativa, que nenhum verdadeiro hegeliano de direita ou de esquerda poderia aceitar. Mas como explicar sociologicamente o conceito-chave de Kierkegaard, a interioridade? Seu correlato no mundo objetivo é o interior burguês, interioridade, interior. A obra de Kierkegaard está cheia de pequenas vinhetas descrevendo salões da média e alta burguesia, ornatos, pêndulas, cortinas, quadros e, sobretudo, espelhos. É um mundo fechado que não precisa de ventilação. Pode-se fazer tudo no interior até mesmo flanar. É o que fazia o pequeno Kierkegaard quando o pai o levava pela mão para passear. Eram passeios esplêndidos, porque o menino tinha o privilégio só concedido a príncipes de sangue real de escolher o local de destino. Ora, os dois viajavam para castelos. Ora, para praias. Ora, para montanhas. Passeios intermináveis, porque se davam inteiramente na imaginação, como as viagens de Xavier de Métro, que não ultrapassavam os limites de um quarto. O pai podia ir para onde quisesse, porque os pais podem tudo, como sabe qualquer criança. Enquanto caminhavam, o pai explicava tudo o que viam. Conversava com todos os transeuntes e as frutas expostas nas vitrines eram mais apetitosas que nunca. Mais tarde, Kierkegaard flanava num espaço mais amplo, mas sempre fechado. Grande interior, grande salão, circunscrito pelas muralhas da velha Copenhagen. Na maior época, Copenhagen tinha muralhas. E, nessas ocasiões, deve ter pensado nas viagens que, no mesmo momento, Peter Lund fazia no grande sertão de Minas Gerais. Mas quem habita o interior? O Rantier, o rentista. Alguém segregado do processo produtivo, como o próprio Kierkegaard, que não tinha qualquer trabalho remunerado e vivia do rendimento de ações herdadas do pai que tinham se desvalorizados no final da vida do filósofo. O Rantier conhece o tempo, porque este é um dos elementos da interioridade, mas não conhece a história. Ele vê a história acontecendo na rua, pela janela do seu salão, mas é sempre a história como shine, como aparência, como ilusão. A única maneira pela qual a história pode ser vivida pelo particular no interior burguês. Ela é um ornamento na interioridade vazia da consciência, uma objectuosa ineliscait. Mas esse shine, essa aparência, pode ser perversa, demoníaco, provocando mortes e perdas materiais, como em 1848, ano em que Kierkegaard teve grandes prejuízos financeiros. Além de exorcizar a história, o filósofo Rantier exorciza também a natureza. Ele condena o prazer, a felicidade profana, a livre sexualidade. Foi perseguido toda a vida pela culpa por ter visitado um bordel, o que o levou a romper o noivado com a menina de 16 anos com que ele se apaixonou, Regina Olsen. Culpa duas vezes grave porque era uma culpa hereditária, como a culpa que vem através do pecado original. Pois o pai que ele idolatrava também foi um pecador, não somente por ter mantido um relacionamento extraconjugal, como por ter amaldiçoado Deus quando criança. O pai estava convencido de que Deus se vingaria mais cedo ou mais tarde, o que pareceu confirmar-se, pois entre 1819 e 1834 morreram sucessivamente a mãe de Kierkegaard, três irmãs mais velhas e dois dos seus irmãos. O velho Kierkegaard se julgava condenado a sobreviver a todos os seus filhos que não ultrapassariam nunca em virtude dessa maldição à idade de Cristo, 33 anos. Ou seja, por culpa dele, seus filhos seriam sacrificados. É o grande tema kierkegaardiano do sacrifício de Isaac. A profecia não se verificou na morte, no caso de Sorn, que morreu com 42 anos, mas a ideia do sacrifício permaneceu uma das constantes de sua filosofia. Ele se referiu várias vezes ao sacrifício de Ifigênia por Agamemnon e dedicou todo um livro à exegésita narrativa bíblica sob a ordem divina dada a Abraão de sacrificar seu filho Isaac. Mas para Adorno, a própria radicalidade da filosofia de Kierkegaard, que recusa qualquer conivência coexistente, tanto em suas estruturas eclesiásticas como seculares, permite entrever os contornos de uma intuição justa sobre a história e a natureza. É uma, aspas, crítica salvadora na melhor tradição benjaminiana, que nisso, aliás, é autenticamente marxista, como demonstra o entusiasmo de Marx pela lucidez sociológica de Balzac, que, apesar de suas posições políticas legitimistas, teria devassado melhor que qualquer revolucionário os mecanismos de poder numa sociedade baseada no capital. Sem dúvida para Kierkegaard, a salvação verdadeira é de natureza espiritual e só pode dar-se pela religião. A salvação não é deste mundo. Mas, além dessa redenção mítica, há na filosofia de Kierkegaard, segundo Adorno, um espaço de liberdade que permite pensar uma salvação terrena, que ultrapassa as fronteiras da mera interioridade. Esse espaço estaria localizado na esfera estética, ponto de partida do generário do espírito em direção aos outros dois estágios, o ético e o religioso. Para Kierkegaard, o homem passa por três épocas, por três estágios, três períodos diferentes, ele começa no período estético, depois passa para o ético, através do que ele chama um salto dialético e, finalmente, culminando todo esse processo no estágio religioso. O estágio ético é a relação do homem com o dever e o religioso sua relação com Deus. Já o estágio estético, essa é a relação do homem com sua sensibilidade. É o reino da espontaneidade, da dispersão, do descontínuo, é o não-mediatizado, o ócio, o amor, o lugar de uma entrega não reflexiva à mera existência. É a esfera da arte, do amor, da sedução. Como bom pietista, Kierkegaard desaprova moralmente a atitude estética, que para ele é uma atitude irresponsável e impede o espírito de dar o salto da fé ingressando no estágio religioso. Ao mesmo tempo, o próprio Kierkegaard foi um esteta, tanto no sentido convencional do interesse pelo teatro, pela literatura e pela música, aliás, do Don Giovanni de Mozart era a maior obra de arte de todos os tempos, como no sentido mais especial de libertinagem. Não se esqueçam que essa visita ao bordel perseguiu, através de um sentimento terrível de culpa, nosso autor durante toda a sua existência. É evidente que o Kierkegaard religioso tem um fraco pelo Kierkegaard esteta. O religioso condena um esteta, mas o Kierkegaard teria adorado permanecer na esfera da arte. Ele diz, aspas, não há nada mais ridículo que uma atitude de profundidade e de seriedade estúpida, onde um humor brincalhão e categorias estéticas seriam bem mais apropriadas. portanto, o moralista condena o que o antigo esteta adorava. Adorno prossegue sua crítica salvadora citando uma passagem em que um ético zomba de um esteta. Diz o ético, aspas, se tudo que você tem a dizer é que não suporta mais nada disso que existe, você deveria, ué, procurar um mundo melhor. Fecha aspas. E Adorno conclui, aquilo que de modo tão zombeteiro o ético censura no esteta é contudo o que este possui de melhor, como célula de um materialismo que procura sempre um mundo melhor, não para esquecer sonhando o mundo existente, mas para mudá-lo, graças à força de uma imagem cujos contornos se realizam em cada momento dialético de modo corporal e unívoco. A consequência dessa imagem é a esfera estética de Kierkegaard. A arte como coisa da qual devemos fugir e a arte como aquilo que temos de considerar irrenunciável. Qual o valor atualmente da interpretação de Kierkegaard realizada por Adorno? A meu ver, sua principal fragilidade, que é também literária e filosoficamente sua maior virtude, é o método de atribuir a Kierkegaard intenções políticas inconscientes, fazendo desse arque conservador o marxista avant la letra. Dito isto, a análise de Adorno é sem dúvida a tentativa mais bem sucedida de compreender Kierkegaard segundo as categorias de um marxismo não-reducionista. em nenhum momento Adorno diz que a filosofia de Kierkegaard é uma superestrutura ideológica, o que reduziria seu pensamento a um simples epifenômeno das condições materiais. Ele se limita a apontar por uma relação de analogia ou de isomorfismo, portanto, sem caráter causal, entre certos aspectos sociais e certas manifestações da cultura, como a que ele estabelece entre a filosofia da interioridade e o interior burguês. Outra crítica, esta sem caráter político, é a de que Adorno teria tratado as obras de Kierkegaard como se todas representassem desdobramentos coerentes de um pensamento único, deixando de lado uma das principais características formais de sua técnica de apresentação, a ficção de que cada uma seria escrita por um autor diferente. Assim, OU-OU, o primeiro grande sucesso intelectual de Kierkegaard, OU-OU, é assinado por Victor Eremita. Temor e Tremor, outra obra, é assinado por Johannes de Silêncio. Outra obra, O Conceito de Angústia, é assinado por Vigílius Ralfnienssus. E, finalmente, Migalhas Filosóficas, o mais importante dos seus livros de velhice, de maturidade, Migalhas Filosóficas, é assinado por Johannes Climacos. Segundo os críticos, ignorar esse artifício da autoria múltipla falsifica Kierkegaard, que pretende justamente dissociar-se da unidade espúria do sistema, mostrando-se a seus leitores em toda a riqueza de suas contradições. Conversando com Cleonice Berardinelli sobre a óbvia semelhança que existe nesse ponto entre Kierkegaard e Fernando Pessoa, dei-me conta da importância crítica de distinguir entre pseudônimos e heterônimos. Os primeiros, pseudônimos, são nomes falsos e os segundos são literalmente nomes de outros, heterônimos. Kierkegaard trabalha com pseudônimos, Fernando Pessoa com heterônimos. Neste parece haver realmente o que Lacan chamaria talvez de espálto, uma cisão do eu, sua divisão em vários outros, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiros, Bernardo Soares e o próprio Fernando Pessoa, uma espécie de heterônimo de si mesmo, parece apenas um desses outros, no qual o próprio Fernando Pessoa parece ser apenas um desses outros, sem nenhum privilégio ontológico com relação às demais figuras da heteronímia. Já que Kierkegaard, não, este recorre a pseudonímia, usando nomes supostos, como agente secreto que às vezes ele dizia ser codinomes, diria o SNI alguns anos atrás. Ele usava codinomes porque, sem se expor com isso, há nenhum processo de desintegração do eu, porque tem plena consciência de estar utilizando uma simplificação metodológica destinada a ilustrar o caráter múltiplo e paradoxal da existência. se isto é verdade, não parece que Adorno tenha cometido um erro de interpretação muito grave, atribuindo a um só e mesmo filósofo, Kierkegaard, obras assinadas por autores diferentes. Johannes de Silêncio, Victor Eremita, Johannes Clímacus, etc. Bem, falta agora dar, não vou dizer a volta por cima, mas voltar, prosseguir invertendo o movimento dialético, o segundo passo, não mais examinar a contribuição que Adorno fez de Kierkegaard, mas examinar a contribuição dada por Kierkegaard ao pensamento de Adorno. Essa contribuição só se tornou frutífera depois que a tese de Adorno desencantou, para usar o termo, um termo que a Bárbara gostaria, em Zalbermann, um desencantamento, demistificação, depois que a tese de Adorno desencantou a filosofia de Kierkegaard, fazendo por ela o que Marx fizera pelo idealismo de Hegel. Assim, Adorno teria rompido o invólucro místico de Kierkegaard, liberando o seu, aspas, núcleo racional. Feito isso, as ideias do pensador dinamarquês constituíram algumas das fontes mais importantes para a formação e desenvolvimento da teoria crítica. Entre essas ideias, a mais decisiva é a importância da individualidade. Não se esqueçam da frase fundamental de Kierkegaard, a interioridade é a verdade, a verdade é a interioridade. Entre essas ideias, a mais decisiva é a importância da individualidade, crescentemente sabotada pelos dois totalitarismos rivais que estavam esmagando o sujeito, o nazismo e o estalinismo, aos quais se agressia a despersonalização advinda da sociedade de massas nos próprios países democráticos. Contra essas tendências, a interioridade kierkegaardiana, devidamente laicizada, parecia oferecer um santuário extraterritorial. Mais que um refúgio, a interioridade podia ser o lugar de uma resistência. A inere emigración, a imigração interna, a recusa radical e absoluta do sujeito de mitmahen, de colaborar com o inimigo externo. Foi a luta travada pelo pintor Emil Nolder à backredito romance Deutsch-Stunde de Siegfried Lenz. Nessa luta pela livre subjetividade, a dona atribuía à arte um papel decisivo. Ela era uma, aspas, promessa de felicidade, promesse de bonheur, como ele gostava de dizer, citando Stendhal. Reconhecemos nessa prioridade o privilégio que, apesar de todo o seu rigorismo moral, Kierkegaard reconhecia a esfera estética. A angústia com desindividualização é um leitmotiv do pensamento de Adorno. Ele recorda, nostalgicamente, a época em que o processo de socialização se fazia pelo jogo das instâncias psíquicas no próprio indivíduo, num trajeto que podia levar à formação de personalidade autônoma. Hoje, não. O processo de gestão das consciências se tornou demasiadamente importante para ser deixado à contingência do psiquismo individual. A administração do consenso é feita diretamente pelo todo social. Numa troca de correspondência com Walter Benjamin, Adorno o censura por ter defendido a existência de sonhos coletivos. Para Adorno, a ideia do sonho coletivo é uma fantasmagoria junguiana. É uma noção mítica, porque, apesar de todas as interações entre a realidade exterior e a cena onírica, quem sonha é sempre o indivíduo. Adorno não está fazendo com isso uma apologia do individualismo. Mas, segundo ele, nessa carta para Benjamin, o indivíduo burguês deve ser aufgeroben, transcendido dialeticamente, e não weg mitziert, dissolvido no mito. Transcendido dialeticamente, mas não dissolvido no mito. A salvação do particular é uma ideia fixa em Adorno, quase tão obsessiva como em Kierkegaard. Para este, é uma salvação no sentido religioso, já que a relação com Deus, com a ira de Deus, com o tribunal de Deus, é sempre uma relação com o indivíduo. Para Adorno, salvar o particular significa defendê-lo das investidas do sistema. Nos dois casos, é uma atitude de rebeldia contra Hegel. Kierkegaard quer salvar o particular, rompendo com a filosofia especulativa que afasta do concreto. Adorno quer salvá-lo, rompendo com a totalidade, categoria hegeliana muito cara a Lukács, mas que não por acaso tem a mesma raiz que outra palavra, totalitarismo. Por isso, Adorno corrige a frase de Hegel, das Gantze e das Vára. O todo é o verdadeiro. Para essa correção, das Gantze e das Unvára. O todo é o falso. Gostaria de encerrar essa palestra resumindo um texto intitulado A Idade Presente. Nossa época, diz o autor, é caracterizada pelo nivelamento. Uma época apaixonada destrói e derruba tudo em nome da ação. Uma era desapaixonada nivela tudo. É a nossa época, a época do nivelamento universal. A revolução é ruidosa, como um vulcão em erupção. O nivelamento é silencioso, matemático, é um silêncio mortal em que se podem ouvir as batidas do nosso coração. O nivelamento não tem líderes, porque o líder se destacaria e escaparia ao nivelamento. O nivelamento é a vitória da abstração sobre o indivíduo e nisso desempenha o papel do destino na antiguidade. O nivelamento busca a igualdade a todo preço, ao contrário do mundo antigo em que o homem buscava sobressair pela virtude, pela aretê. O indivíduo que nivela é ele mesmo engolfado pelo nivelamento. E mesmo quando acha saber o que está fazendo, as pessoas que constituem a massa não o sabem. Assim como o entusiasmo coletivo produz um excedente que não vem do indivíduo, há também um excedente no caso do processo de nivelamento. Um demônio é invocado sobre quem nenhum indivíduo tem qualquer poder. Embora o indivíduo que nivela possa com isso ter um prazer momentâneo, ele está ao mesmo tempo assinando sua sentença de morte. O entusiasmo pode terminar na catástrofe. O nivelamento é a catástrofe, a destruição do indivíduo. O nivelamento não se limita a uma só nação, ele é global. Mas para que se dê o nivelamento, é preciso produzir um fantasma, uma abstração monstruosa, a uma miragem, o público. Maiorias ou minorias são compostas de pessoas concretas, mas o público, não. O público é uma abstração. E quem criou o público? O jornal, o grande indutor de nivelamento. Essas palavras constituem a síntese mais completa da teoria de Adorno sobre o nivelamento extremo. Marcuse, como vocês já reconheceram a essa altura, falaria na unidimensionalização. O nivelamento extremo, dizia eu, caracteriza a moderna sociedade de massas. Não falta nada nessa descrição que eu acabei de resumir. Minha referência à psicologia coletiva de Freud, que descreve o desaparecimento do indivíduo na massa, até uma pequena alusão profética ao nivelamento provocado pela globalização. E para não decepcionar os que não gostam da rede Globo, não está ausente nem mesmo uma crítica à imprensa. Hoje falaríamos em mídia, como inventora do público e veículo do nivelamento. Mas onde está mesmo essa passagem de adorno que eu acabei de ler? Em nenhuma parte, porque ela não está em adorno. E sim, Kierkegaard, nascido 90 anos antes de adorno. Obrigado. Obrigado. Dez palavras brilhantes de Juané. um pouco confirmam expectativas que são sempre surpreendidas pela beleza e pela ousadia desse pensamento, com fertilidades importantíssimas e, de fato, bem, rapidamente. Começamos, assim, por uma espécie de arqueologia afetiva. Então, já aí há um sentimento, um destino, um lugar do pensamento. E essa arqueologia afetiva começou numa relação tensa e oportuna entre uma dialética do lugar e do não lugar. O pensamento tem lugar, de onde vem esse lugar. Isso foi alguma coisa que ocupou muito tempo, a história do pensamento no Brasil, nos últimos anos, sobretudo. Não deixou de ser uma flanerie toda sua, epurcosa, bodeleriana, benhaminiana, mas também estandaliana, mais adiante, como se vê na relação de adorno, agora lendo o estandal, mas entre uma cidade tropical e uma espécie de capital do século XX ou, quem sabe, XXI. Esse foi um objeto muito importante. Dois momentos cruciais nessa perspectiva de objeto e parte de Kierkegaard em adorno e vice-versa. E, se gostássemos todos ainda de Harold Blum, poderíamos dizer, e Juanel confirmou no final, que, na verdade, Kierkegaard foi influenciado por adorno. E aqui não há erro algum, de novo, naquele aspecto cronológico que se falava anteriormente, tal, a inteligência dialética do processo que Juanel visitou. E sempre, também, espécie de vidas paralelas, sempre o ponto e o contraponto, o biografado e o contrabiografado, assim, num diálogo permanente. De uma riqueza extraordinária, por exemplo, lembrando justamente esse fato do grande pensamento teológico alemão, dos mais ricos, portanto, que não encontravam nenhuma diferença entre a filosofia e a teologia do ponto de vista, diferença de escolhas aprioristicamente proibidas. Mesmo Horkheimer, não é Bárbara, conseguiu dizer parabéns à tese, mas que pena que em Kierkegaard por isso e por aquilo. Mesmo para Horkheimer, o que já é um indício muito importante dentro da escola de Frankfurt para uma abertura não um pouco importante. E, de novo, citado por Juanel, ninguém mais do que o grande pensador Martin Bubba e uma tradição judaica com Rosenzweig, com a estrela da redenção e Martin Bubba com o grande princípio do Ixdu, eu, tu, num momento de grandiosa abertura desse processo. E o curioso é que, de fato, se de um lado essa individualidade que um pouco estava marcada nessa fome que ele lembrou da ópera preferida que é Don Giovanni, que serviu para Lacan dizer que parle, que voe, parla dunque, fala o que você quer, afinal, de um colecionismo profundo, de uma série de mulheres sob diversas condições meteorológicas que apontavam uma espécie de miletré, só na Espanha, mas na Turquia 91, mas na Espanha miletré. Mas não vamos falar assim senão Domínio começa a cantar e nós todos nos empolgamos num coro mais amplo, não é o caso. Isso também é interessante porque essa espécie de caça da totalidade e de fragmento que não se pode resolver como parecia antes resolvida tanto para a esquerda como para a dialética hegeliana, muito bem lembrados por Rouanet. Mas o interessante é que uma das definições mais profundas da individualidade para Kierkegaard é o pecado e isso é, de fato, aquilo que nos caracteriza via Lutero, via Paul Tillich e curioso que essa mesma tradição luterana deu, por exemplo, na Suécia um Swedenborg. Então é fantástico compreender essas situações distintas. Mas para diminuir e ir aos aspectos que me parecem absolutamente fascinantes dos muitos dessa brilhante conferência de Sérgio Paulo Rouanet, alguns pontos, ainda que eu gostaria de lembrar, tão bem colocados, por exemplo, nessa inera imigração, nessa imigração interna que ele mesmo dizia com grandes consequências no campo da psicanálise que ele conhece tão bem. E, ao mesmo tempo, essa luta que durante muito tempo se travava entre marxistas e junguianos, sobretudo, na questão do pensamento coletivo, dos sonhos coletivos, da pluralidade. E eu me lembro de um livro alemão muito bonito, chamado, foi traduzido em algumas línguas, chamado O Terceiro Reich dos Sonhos, O Terceiro Império dos Sonhos, em que os historiadores analisavam apenas os sonhos dos judeus no campo de concentração, produzindo uma história imaterial de grande alcance e com algumas situações extremamente importantes para um aproveitamento mais amplo, de novo, dessa latência entre o indivíduo e o todo e o fragmento. É também, como dizia Ruanet, um aspecto de uma biopolítica, que hoje entra muito em jogo nessas últimas aproximações de escolas inglesas, sobretudo, da significação dessa biopolítica na defesa e, como mesmo ia lembrando Ruanet, dessa salvação do particular, que é, sem sombra de dúvidas, alguma coisa que, desde a maldição aristotélica, não é que era impossível chegar ao conhecimento do indivíduo, porque o indivíduo não faz conhecimento a todas as escolas subsequentes, esse foi um dos grandes momentos de retração em relação a essa totalidade e ao totalitarismo. interessante que Adorno, nos seus ensaios sobre a música, alguns fascinantes, outros nem tão fascinantes quanto, mas uma das defesas que Adorno fazia em relação à música contemporânea, ele foi um crítico importante dessas novas formas de arte, Adorno dizia que era mais fácil ouvir Mozart, porque com Mozart, de novo, totalidade de fragmentos, Dom Giovanni e as Mulheres, isso que eu estou dizendo, o Adorno dizia que quando se ouvia Mozart, havia um contrato firmado entre o ouvinte e o compositor, não havia surpresas, havia manifestações de gáudio, belezas extraordinárias que levaram alguns americanos a descobrirem muito mais tarde que ouvir Mozart tornava as pessoas mais inteligentes. Não sei até que ponto se pode chegar a esse tipo de abordagem, mas o fato é que com Mozart você prevê, Luiz Paulo não está aqui, mas como se estivesse, prevê o que acontece depois de um trinado, etc, já estou terminando. Mas o mais importante era que ele resolvia, nesse processo, o Adorno, dizer que havia um contrato que era feito a cada compasso, renovado a cada instante, e daí o incômodo da música contemporânea, em que era preciso reafirmar todo um contrato a cada instante, ao contrário de Mozart, que bastava um contrato, não diminuindo nenhum nem outro, mas demonstrando que havia uma outra perspectiva. Isso o Rone fez, causando uma estratégia muito importante, naquilo que pareceria um diálogo quase inoportuno, ou um diálogo que poderia ter acontecido na história filosófica de Adorno, e que já agora não fizesse grande importância. Essa qualidade da leitura de Adorno, de Bárbara, em relação à escola de Frankfurt, que acaba sempre não só fugindo aos padrões do marxismo vulgar, mas dando uma dimensão viva de uma dialética que está profundamente colocada. Muitos tiveram rápida fome de coveiros de enterrar imediatamente certas questões do marxismo, que são questões éticas que não se enterram assim tão facilmente, mas o pior marxismo, sim. As piores formas de uma perplexidade colocada debaixo daquilo que Marx jamais considerou possível, isso é maravilhoso. E tivemos aqui, portanto, hoje uma palestra maravilhosa em relação a uma dialética profunda de partes que não conversam, mas que, no entanto, guardam uma intimidade absolutamente extraordinária. Peço desculpas, falei excessivamente, mas a culpa deve ser paga por Rouanet e pela belíssima, uma das mais brilhantes palestras, sem favor algum, que eu já ouvi nesse campo e não só nesse campo. Muito obrigado. Eu devo anunciar as próximas conferências, eu troquei os papéis, devem ter notado seguramente, no dia 19 de março, é isso mesmo, estou um pouco aéreo hoje, a próxima semana, 19, será a vez de Emmanuel Carneiro Leão com a conferência Kierkegaard Apóstolo da Existência. Também no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, 14 de abril, quinta-feira, agora, desse ano, desse mês, eu falei abril? O texto está errado? Muito obrigado. Meu amigo, eu lhe devo essa, muito obrigado, o texto está errado, fico muito feliz com isso. 14 de abril, março próximo, às cinco e meia, nós teremos a música de Câmara na BL com o Luiz Paulo Horta, citado aqui, em homenagem ao bicentenário de Wagner, depois vem o segundo que é de verde, mas nesse primeiro centenário de Wagner, o convidado será Manuel Corrêa do Lago e a palestra será ilustrada com DVD, porque não se pode falar de Wagner sem ilustração musical. Obrigado a todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí